10 horas e 54 minutos, olha quem chegou! Já pensou em cuidar da sua saúde em um só lugar? Agora você pode utilizar as vantagens do seu cartão Avancar no Grupo Médico Santa Clara, que atua no mercado há 8 anos, oferecendo soluções em saúde. Você que possui hoje o seu cartão Avancar, pode contar com o mais preparado corpo clínico da Zona Leste, com mais de 20 especialidades e mais de 45 médicos especialistas, além dos diversos serviços em diagnóstico, ou seja, é atendido, já faz logo o exame, com uma estrutura ampla, monitorada, ambiente climatizado, equipamentos novos e, olha, pode ter certeza que eles garantem qualidade, agilidade e resolutividade aos seus usuários. A Avancar não faz parceria com quem não dá conta do recado, não. Fica localizado em duas unidades de atendimento, lá na Avenida Altais Mirim. Corre! Use o seu Avancar no Grupo Médico Santa Clara, porque com o seu Avancar você só tem a ganhar. Ficou ligado? Ele voltou! Olha só, gente, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, 11 horas e 55 minutos, ontem nós trouxemos aqui um fim de semana bem problemático, com muitos acidentes de trânsito, inclusive, Tadeu de Souza também trouxe, que lá em Parintis, no fim de semana, foram 10 acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito estes aqui na capital, voltando aqui para a nossa cidade, com vítimas fatais. E a gente vai trazer outro acidente, infelizmente. O motorista de um aplicativo de celular cochilou na direção e colidiu com um carro contra um poste de energia lá na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste. Minha Gente, foi um efeito dominó, porque a queda do primeiro poste fez com que outros três também caíssem. E o abastecimento de energia foi interrompido lá no local e o trânsito teve que ser alterado. Quem conta mais história ainda para a gente desse caso é o Valdir Adriano, na tela. Valdir. É isso mesmo, Márcio. O acidente aconteceu por volta da meia-noite desta terça-feira, aqui nesse trecho da Alameda Cosme Ferreira. O motorista de um Uber subia aqui o sentido bairro da avenida, quando colidiu em alta velocidade contra este poste. A queda deste poste resultou na queda de outros três, até próximo à entrada do condomínio Acariquara. Por conta desse acidente, o trabalho por parte dos servidores da Alameda Cosme Ferreira está sendo realizado desde a madrugada, mas a previsão é que o término seja feito até o meio-dia de hoje. Por conta desse acidente, o trânsito aqui nesse trecho da Alameda Cosme Ferreira foi alterado tanto no sentido bairro quanto no sentido centro. No sentido bairro, o trânsito tem que ser modificado, alterado por dentro do condomínio Acariquara para ter acesso ao bairro do São José. Já no sentido centro, o trânsito ficou lento aqui nesse trecho, mas flui normalmente. Agentes do Manaus Trans estão ajudando, auxiliando, para ver se consegue fluir o trânsito ainda na manhã desta terça-feira. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano, pelas imagens ali. A gente percebe que parece que o motorista do Uber não sofreu grandes ferimentos, né? A gente viu ali que não estava o afetado do acidente ter sido grave, porque a gente viu ali que os postes foram puxados pelos fios elétricos, né? A gente sabe aí que viu ali que a porta abriu, não estava aberta, não tinha marca de sangue nem nada. Ele chegou a ser atendido, foi atendido em um dos hospitais da nossa cidade, provavelmente o João Luz, que é o que fica ali, ou o Platão, né? Que é o que fica ali mais próximo. E recebeu atendimento e já foi liberado. Graças a Deus ele está bem de saúde, mas foi um prejuízo enorme. Porque o carro ficou lá, né? Acabado ali a gente viu o carro, viu? E olha o prejuízo que deu nas pessoas, para as pessoas que estavam ali contando com essa energia elétrica ali, remanescente ali, oriunda ali também dessa fiação da Altaz Mirim. Olha o carro sendo revocado, você está acompanhando aí, ó? O carro sendo revocado, enquanto isso o motorista estava recebendo atendimento. É aquela história, né? A gente sempre diz aqui, essa questão das leis de trânsito, elas existem para poder prevenir os acidentes. Não é para perseguir, não é para perrear o juízo de ninguém. Ele cochilou, devia ter trabalhado muito, era o motorista de um aplicativo, fez as corridas dele, estava cansado, não deu tempo de chegar à casa dele e acabou batendo nesse poste. Olha o prejuízo. De madrugada, você está vendo aí as imagens dos funcionários da Manaus Energia ainda, já trabalhando, tentando tirar ali, diminuir um pouco esse prejuízo todo. Nas primeiras horas do dia, como o Valdir Atriano trouxe para a gente aqui, a gente está vendo aí a situação do trânsito lá na Altaz Mirim. 11 horas e 58 minutos, olha só o que a gente acabou aqui, perguntei aqui da produção aqui, como é que estava a situação lá da Polícia Rodoviária lá de Roraima, da Polícia de Roraima, Polícia Civil de Roraima. Você viu aí que a gente trouxe a situação do agente da Polícia Rodoviária Federal, que acabou sendo morto numa atuação, numa ação da Polícia Civil em combate ao tráfico de drogas, Polícia Civil de Roraima em combate ao tráfico de drogas. E a gente está agora, a gente conseguiu falar com o delegado corregedor, corregedoria que cuida ali das investigações, das ações dos seus pares. Então, é que a gente conseguiu falar com o delegado corregedor da Polícia Civil de Roraima, o Herbert Amorim, ele falou com a nossa produção e eu quero ouvir, doutor Herbert Amorim, ele falou com a nossa produção, eu quero ouvir o que ele quer dizer para a gente, porque foi uma atuação, parece que houve uma confusão com relação ao possível tráfico de drogas, traficante de drogas. Ele está na linha com a gente, doutor Herbert, bom dia. Opa, bom dia. Tudo bem com o senhor? Bom dia a todos aí, seus espectadores. Tudo bem, senhora. O que o senhor já traz para a gente dessa situação, dessa atuação aí da Polícia Civil, infelizmente, que culminou com a morte do agente da Polícia Rodoviária Federal, com dois tiros no abdômen? Olha, o que que acontece? Essa foi uma operação de combate ao tráfico, o próprio que o senhor também falou, a equipe estava, teve uma ação que aconteceu aí com o agente da Polícia Rodoviária Federal, onde tudo está sendo aturado ainda. O flagrante foi feito, o óbito de flagrante foi comunicado com o policial, o outro, o traficante, que estava com a droga, ele foi mantido, foi apresentado ao agente de custódia, foi mantido a sua prisão preventiva, certo? E agora nós estamos analisando essa questão do óbito do policial. O que que acontece? Ontem nós tivemos uma reunião juntamente com o Corregedor-Geral da Polícia Rodoviária Federal e nosso Delegado-Geral Adjunto, juntamente com o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, juntamente comigo e a Polícia Civil de Roraima, ela está aqui para esclarecer todos os fatos. Estamos trabalhando no caso, estamos verificando, estamos aguardando aí os laudos periciais do Instituto Criminalítico. foram apreendidas as câmeras de segurança do hotel onde o policial rodoviário estava, foi apreendido o telefone, onde vamos constatar, vamos verificar a questão da comunicação entre eles, entre os traficantes e o policial, o suporte do acusado. Então está sendo feito esse apresentamento, pois não. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta, existe a suspeita então de que ele poderia ter algum envolvimento com o tráfico de drogas? Olha, é o que nós não podemos afirmar nesse momento. Se tudo indica, pelo depoimento do traficante que foi conduzido, que foi preso, sim, mas o que nós vamos fazer é um levantamento através das provas. Então o contexto probatório é que nos vai garantir, é que nos vai afirmar que ele estava envolvido ou não. Até então nós não podemos falar, não posso dar nenhuma convicção certeza de que ele estava envolvido ou não. Ele estava com a arma dele dentro desse quarto, desse hotel, o que pode ter motivado esses disparos à polícia civil. Eles podem ter entrado nesse quarto e que ele poderia ter querido se defender e ele acabou atirando contra a polícia e por isso que a polícia acabou reagindo? Olha, nós ainda estamos analisando o alto de presença flagrante. Até então, eu não tenho essas informações de que houve disparos, de qual disparo foi feito por ele, que foi, que fez, quantos foram tiros disparados por ele. O que nós sabemos é que ele estava armado dentro do quarto e houve esse confronto, naquele momento onde ele foi identificar como policial após ter sido albejado. No momento em que foi feita a abordagem, ele, pelo que está nos autos do flagrante, ele estava forçando a arma na cintura e ele fez uma menção de que iria tirar a arma para evitar a roupa, para, enfim, para poder combater os policiais que estavam lá na porta. Então houve esse desentendimento. É o que nós temos aqui nos autos hoje. Então nós vamos analisar, como eu falei para a senhora, nós temos que ver as fitas, as gravações, para que a gente pode ter uma certeza aí do que foi e do que ocorreu. O senhor pode só confirmar mais uma informação para a gente? Havia a alegação de que ele havia ido para Roraima para se encontrar com uma namorada. Essa mulher realmente estava no quarto com ele ou não? Olha, nos autos não consta nada que ela estava no quarto. No quarto ele estava sozinho, a princípio, né? O que nós temos aqui que está nos depoimentos até agora apurados. Até então apurados. Nós vamos continuar, vamos fazer nossas diligências. Vamos verificar, como eu falei para a senhora, na câmara. Acredito que o alvo, o perito, tem um prazo legal de entregar esse alvo. Ele já me informou hoje que vai estar, parou todo o Instituto Criminalista para priorizar esse caso. Nós estamos aqui à disposição, tanto é que ontem com a reunião que nós tivemos com o Corregedor-Geral lá da Polícia Rodoviária Federal, as instituições são parceiras, são cosmantes, a gente trabalha em conjunto há vários anos. Nós temos o maior interesse em elucidar essa situação, o mais breve possível, na maior transparente possível. Doutor Herbert Amorim, muito obrigada por ter entrado em contato, por ter mantido essa conversa conosco. Nós agradecemos imensamente sua boa vontade, sua disposição em conversar conosco, para justamente tirar essas dúvidas que a gente estava aqui falando ainda há pouco, que a Polícia Civil de Roraima trabalha em conjunto com a nossa Polícia Civil. Hoje mesmo nós falamos do doutor Guilherme Torres, que é o nosso delegado de repressão ao crime organizado, falando desse trabalho em conjunto com a Polícia Civil. E a gente espera, francamente, que isso seja resolvido, que essa questão seja deslixada e que tudo seja esclarecido. Viu, doutor Herbert? Muito obrigada. Ah, muito obrigada, senhora. Com certeza estamos à disposição para esclarecer e dar ampla publicidade e transparência nos estudos dos nossos atos aqui. Muito obrigado, senhora. Um bom dia. Muito obrigada, produção. Pegue a ligação, doutor Herbert. Agradece mais uma vez essa disponibilidade. Então, gente, olha, na conversa que mantive com o doutor Herbert agora, num primeiro momento, claro que antecipando alguns dados, foram recolhidos na hora ali os celulares, documentação pessoal do agente da Polícia Rodoviária Federal e houve essa tentativa de reação a essa incursão da Polícia Civil do quarto onde ele se encontrava. E por causa disso, a polícia acabou atirando nele. E a pergunta que eu fiz para o doutor Herbert, num primeiro momento, é se realmente existe a suspeita de que o Policial Rodoviário Federal tinha algum envolvimento com o tráfico de drogas. E, infelizmente, eles estão investigando também essa linha. Ou seja, não foi um equívoco. Eles chegaram a questionar isso dele. Houve indicação dele. Ele pode ter sido uma indicação injusta do traficante, que já tinham prendido o traficante. Ele falou aqui que tinha um traficante em prisão preventiva e que esse traficante acabou dando o nome agora. Se o traficante deu o nome para prejudicar o Policial Rodoviário Federal, a polícia vai investigar. Se o traficante deu o nome do Policial Rodoviário Federal, justamente porque existe esse relacionamento de tráfico ou não, Então, a informação que a imprensa teve no primeiro momento era que eles invadiram e acabaram atirando. Eu, sinceramente, se polícia civil, e a polícia civil entra com um grupo, não entra só um, obviamente que em todo lugar tem gente certa e tem gente errada, mas a polícia civil estava entrando ali com um grupo de investigadores, entraram no quarto do Policial Rodoviário Federal e simplesmente atiraram do nada, desconfio. Desconfio dessa reação. Provavelmente, ou ele, é claro que a gente não está falando de uma pessoa que faleceu, nós não vamos aqui julgá-lo, obviamente, mas ele pode ter se assustado, pegou a arma dele, sem saber o que está acontecendo. Sabe que é um local complicado, que é rota de tráfico de drogas, o Estado é rota de tráfico de drogas também, e a gente aqui não pode descartar o susto que ele levou com a incursão do grupo. É um policial, trabalha ali com o perigo o tempo todo, de repente já tem ali todos os traumas da vivência, da rotina dele como policial, então a gente vai acompanhar todas essas investigações, acompanhar essa investigação, desenrolar dessa investigação, para poder chegar a um consenso. Obviamente que nós, a gente tem que torcer pela verdade dos fatos, é isso que eu torço nesse momento. Não posso torcer para fulano está errado, para ciclano está errado, porque nós temos famílias dos dois lados, famílias que estão sofrendo, os policiais civis que chegaram a fazer os disparos, família do policial rodoviário federal que faleceu nessa tragédia, porque é uma tragédia, a gente viu o filho dele, o Gabriel Góes, conversando com a nossa equipe de reportagem, sentido, contrido, sofrido ali, e a gente não pode aqui descartar, obviamente nós trazemos aqui os nossos sentimentos de toda a equipe do nosso programa, o meu aqui, principalmente aqui, para a gente ver esse sofrimento todo, trazemos aqui esse sentimento, e esperamos que Deus dê força à família. 12 horas e 8 minutos, um adolescente de 15 anos morreu, depois de ser atingido com um tiro no pescoço, foi na manhã de ontem, no São Jorge, zona oeste da capital, e segundo testemunhas, duas crianças teriam disparado, acidentalmente, contra esse adolescente. Que história, gente, complicada é essa? Valdir Adriano vai trazer as informações, foi isso mesmo, Valdir? Márcia, o crime aconteceu por volta das 9 horas da manhã de segunda-feira. Segundo informações de policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima de 15 anos, identificada como Lucas da Silva, passava aqui por esse beco, quando foi atingido por um disparo de arma de fogo na região do pescoço. Inclusive, há marcas de sangue ainda aqui no local, aqui nessa viela, que dá acesso ao restante do bairro do São Jorge, aqui na zona oeste de Manaus. O fato é, que segundo a polícia, o rapaz foi atingido por disparos de forma acidental. Segundo informações apuradas pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, duas crianças teriam encontrado um armamento em uma casa próxima aqui no bairro do São Jorge. Quando pegaram esse armamento e mexendo, dispararam o tiro de forma acidental. O jovem de 15 anos chegou a ser encaminhado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto na zona centro-sul de Manaus, mas não resistiu ao ferimento na região do pescoço. Ele está sendo velado ainda na manhã desta terça-feira no próprio bairro onde aconteceu o crime. O caso está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Até agora não foi localizada a arma usada nesse crime e nem também foi localizada as crianças que supostamente teriam atirado contra esse jovem. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Um caso que precisa de muita informação realmente para poder chegar a se entender como é que isso aconteceu. Duas crianças. Quantos anos tinham essas crianças? De quem era essa arma? Onde essas crianças pegaram e se apropriaram dessa arma? É o segundo caso que a gente traz de morte acidental com um tiro no pescoço. Nós não podemos esquecer do filho de um policial militar que também pegou a arma do pai e acabou atirando no próprio pescoço de oito anos, se eu não me engano, e ele acabou falecendo. Estava na casa da mãe. É muito complicado. Estava na casa do pai. É muito complicado essa história aí. E a gente vai acompanhar porque está acontecendo mesmo acidentes aí com adolescentes, com crianças. A gente precisa... Isso tudo em decorrência do uso de arma de fogo, né? 12 horas e 10 minutos. Eita, o segredo do cofre, papai! Olha, eu não sei. Vamos para o Cidade de Deus. São quatro números, hein? Eles não se repetem. 12 e 11, alô? Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Lembrando que tem que atender o telefone com bastante alegria para ganhar a dica do diretor, senão não vai ganhar. Quem está falando? Lislene. Como é seu nome? Lislene. 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 Ih, tá, ok. Lislene. Eu não entendi o nome dela ainda, a produção mesmo. Lislene. Lislene, me dá quatro números, Lislene. Quatro números. 13. Já vai logo direto para trazer logo assim o número. 13. 0, 5. 0, 5. Atenção. Não acertou, Lislene. Não. Lislene, já até largou e o telefone desligou, né? Esse barulho aqui, né? Olha, o pessoal ouve esse barulho, já sabe que não abriu o cofre. Já sabe que não abriu o cofre. Não tem mais nenhuma ligação? Vem comigo. Vem comigo. Ai, gente, Jesus, está aborrecido por causa do barulho, Carlitos. 12 horas e 12 minutos. O que é que é para o intervalo, diretor? Vamos para o intervalo com as fotos do nosso WhatsApp. Você está mandando seu vídeo? Está mandando sua foto? Está mandando tudo? Manda para o Rodrigo Hidalgo. Daqui a pouco estará aqui no nosso estúdio do Agora, trazendo o desafio do Manoel Selvagem. Estou com medo, hein? É já, já. Olha a foto de quem mandou aqui pelo WhatsApp. Deixa eu ver a foto, linda. Mostra aí. Mostra aí. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos para o intervalo.